Desde a pré-história, o homem observa o céu e sonha em explorar o universo. Nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos e muito pouco sobre o nosso sistema solar. Para alcançar esse objetivo, empresas têm unido forças para desenvolver novas tecnologias. O nosso objetivo era criar uma impressora 3D que funcionasse tão bem no espaço quanto a que temos aqui na Terra. A preocupação de evoluir e preservar o planeta tem andado lado a lado nessa corrida espacial. Tudo que levamos com a gente, tudo que levamos para Marte e volta para cá precisa ser reutilizado várias vezes. Zero de lixo. Um material sustentável feito no Brasil poderá fazer parte de uma nova era no espaço. Produto brasileiro feito a partir da cana de açúcar que vai ser utilizado para impressão 3D no espaço. Tudo para tornar realidade um desejo que sempre acompanhou o homem. É possível que a gente possa criar biosferas dentro de Marte e que a gente possa existir lá. Pesquisas feitas fora da Terra têm o objetivo de aumentar a autonomia do homem no espaço. E é esse o maior desafio de cientistas. Missão geral. Testar novos materiais para criar ferramentas na Estação Espacial Internacional. Produzir ferramentas no espaço vai permitir que o homem consiga fazer viagens cada vez mais longas. Acho que nós, seres humanos, temos um impulso natural de explorar. E Marte é mais uma grande fronteira para a humanidade. É o próximo continente, por assim dizer. E é crucial nós irmos para lá, não só para satisfazer essa necessidade inerente de expandir e explorar, mas porque nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos e muito pouco sobre o nosso sistema solar. E Marte tem várias dessas respostas. As pessoas costumam me perguntar a razão de irmos a Marte. É pelo mesmo motivo pelo qual começamos a exploração espacial. Tantas coisas que melhoraram as nossas vidas vieram da exploração espacial. Uma das coisas que precisamos fazer para ir a Marte é reciclar e reutilizar tudo o que nós levamos. Não podemos jogar lixo. O sistema precisa ser um sistema ecológico fechado. Tudo o que levamos com a gente, tudo o que levamos para Marte e volta para cá, precisa ser reutilizado várias vezes. Zero de lixo. A Estação Espacial Internacional está a pouco mais de 350 quilômetros da Terra e é habitada desde novembro de 2000. Ela é grande o suficiente para cobrir um campo de futebol e é utilizada como laboratório científico por diversos países, como Estados Unidos, Rússia e Japão. A Estação Espacial opera o mais parecido possível com um laboratório aqui na Terra. E num laboratório na Terra, temos um cientista que analisa um processo e então procura por coisas diferentes. O momento eu rega, o que é uma novidade. É realmente preciso um humano para identificar essas coisas diferentes e talvez levar a ciência e o experimento para uma direção completamente nova. A principal razão de a gente desenvolver tecnologia para uso no espaço é para a gente aprender com esse desenvolvimento e poder aplicar essa tecnologia para uso aqui na Terra. Então existe uma simbiose entre o que está acontecendo na Terra e o que está acontecendo no espaço hoje que há 20, 30 anos atrás não existia. Então hoje em dia a gente nem pode mais falar da Terra e do espaço. Hoje em dia a gente fala de uma conexão profunda entre as duas coisas. Então, por exemplo, sem os satélites que estão orbitando a Terra, existem 24 deles, a gente não ia ter GPS. E esse sistema de geoposicionamento, na verdade, é um sistema que foi desenvolvido para a exploração do espaço, mas que obviamente tem importância fundamental hoje em dia aqui na Terra. Além de esforços das iniciativas pública e privada, instituições de ensino incentivam o desenvolvimento de projetos voltados para o campo espacial. A Singularity University é onde inspiramos líderes a aplicarem tecnologias exponenciais para abordar os grandes desafios da humanidade e fazemos isso em grande parte ao longo do programa educacional. Então é um lugar realmente singular e louco aqui no coração do Vale do Silício, onde nós reunimos líderes do mundo todo, assim como especialistas nessas tecnologias avançadas e os ensinamos, não só as tecnologias, mas também ampliamos o escopo deles e os fazemos entender os grandes problemas do mundo e como resolvê-los. Participei em 2013 do programa de soluções globais. Eu trouxe esse aprendizado, essa visão de inovação e de longo prazo, de como a tecnologia pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Para que mais avanços aconteçam no espaço, várias empresas investem em tecnologia. Uma delas é a Made in Space, empresa que nasceu na Singularity University, ambas situadas no Vale do Silício, Califórnia. É nesta região que se concentram os maiores centros tecnológicos dos Estados Unidos e do mundo. Na Made in Space, o nosso foco é uma visão ampla. Nós queremos ajudar as pessoas a colonizar o espaço e outros planetas. E isso é uma coisa que muitas empresas querem fazer hoje em dia. Nós temos a mesma visão em comum, a mesma, mas a nossa abordagem é criar a tecnologia de fabricação, que vai permitir colonizar o espaço. Nós criamos as ferramentas que vão atender a demanda e ajudar as pessoas a viverem no espaço. Primeira missão, desenvolver tecnologia para manufatura de objetos em gravidade zero. Então, hoje, tudo que vai parar no espaço é proveniente da superfície aqui do nosso planeta. Então, isso limita um pouco o que realmente podemos colocar no espaço. Então, significa que tudo que foi construído para ir ao espaço deve primeiro ser construído para resistir ao lançamento, para resistir a mais de dez vezes a força da gravidade, vários tipos de vibração e precisa caber num espaço bem pequeno. A vibração ocorre por vários motivos diferentes. O som emitido no lançamento, a acústica causa vibrações. E também o fato de voarmos tão rápido acaba acarretando em várias vibrações. Então, essas vibrações podem quebrar coisas que não são muito resistentes. Mas, desse jeito, nós beneficiamos a Terra porque esse é só um entre muitos bons exemplos, sabe? Poder fabricar coisas no espaço, criar bens totalmente novos lá. Com certeza, isso beneficiaria diretamente o nosso planeta. Existem dois grandes motivos para a gente fabricar ferramentas no espaço. Todos os materiais já estão lá, o aparelho para fabricar já está lá. Então, o processo de aprovação é muito curto. É o tempo que leva para enviar um e-mail e para fabricar o objeto na estação espacial. Então, se um aparelho requer quatro horas de fabricação, fica claro que isso dispensa um processo que dura meses. E realmente reduz drasticamente para um processo muito curto e flexível. O segundo motivo é a adaptabilidade. Nós não conhecemos todas as necessidades existentes no espaço. E elas geralmente evoluem com a chegada de novas ciências e desenvolvimento de pesquisas na Estação Espacial Internacional. Então, ter a capacidade de fabricar com a nossa impressora 3D na Estação Espacial Internacional permite que a gente garanta que essas coisas possam ser consertadas, atualizadas ou aperfeiçoadas. A impressora 3D surgiu há mais de três décadas. E, diferentemente da impressora comum, que usa papel e tinta, este aparelho imprime camada por camada. A tecnologia da impressão 3D não é uma tecnologia nova. Começou como um artigo de robista, uma coisa que não é para qualquer um, né? E que, aos poucos, está se tornando algo normal. Todo mundo deve ter isso inserido na sua vida. Imagine a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa, no caso de uma quebra, por exemplo, de um eletrodoméstico. Ele, pessoalmente, poder ir lá, né, pagar lá um royalty para o fabricante, baixar o arquivo e ele mesmo poder fazer a sua própria peça. Então, isso vai revolucionar todo o mercado que a gente conhece. Na sede da Made in Space, engenheiros trabalham para criar uma solução que viabilize a manufatura de ferramentas no espaço. Oi, bem-vindos à Made in Space. Somos uma empresa aeroespacial de cinco anos e meio, que deu início à era de fabricação no espaço. O lado bom de ser uma empresa pequena é que todos os engenheiros cabem num só lugar. Desse jeito, muita colaboração acontece ao longo do dia. Não existem várias salas diferentes, a gente não precisa bater em portas, dá para chamar alguém quando precisa de alguma coisa ou tem algum problema. Por exemplo, de um departamento para o outro, a gente consegue se comunicar com muita facilidade. Vocês devem ter notado vários brinquedos legais nas janelas e nas paredes. Nós somos grandes fãs de ficção científica. Imprimir no espaço não é tarefa fácil. O primeiro e fundamental problema é a falta de gravidade. O nosso objetivo aqui na Made in Space era criar uma impressora 3D que funcionasse tão bem no espaço quanto a que temos aqui na Terra e que usasse o mesmo processo. Eu lembro que uma das coisas que fizemos foi virar impressora de cabeça para baixo e pensamos, se funciona de cabeça para baixo, deve funcionar sem gravidade, né? Mas não era verdade porque mesmo de cabeça para baixo, a gravidade está lá para deixar as coisas no lugar. Então mesmo quando começa a flutuar, quando não tem gravidade, tudo flutua um pouquinho. Na ausência de gravidade, o ar quente não sobe como acontece aqui. Você não tem correntes de condução naturais. E isso levou a gente a projetar um jeito totalmente novo de controlar a temperatura do nosso volume de construção e a controlar a temperatura de como derretemos o filamento e construímos camada por camada. Simular a gravidade zero é tão difícil que até mesmo os astronautas, quando estão se preparando para ir ao espaço, são treinados debaixo d'água. Esta é uma maneira de simular os efeitos da ausência de gravidade nesse ambiente de trabalho tão peculiar. Para driblar esse grande problema, os engenheiros utilizaram uma alternativa viável para testar a impressora em gravidade zero. Começamos a trabalhar com a NASA num programa onde levamos experimentos para um avião e o avião voa em uma forma chamada parabólica. Então é um voo parabólico no céu. E toda vez que você passa por essa curva de cima para baixo, você tem 20 segundos de ausência de gravidade. E parece, de certa forma, é como se fosse um paraquedismo dentro de um avião. Então por um pequeno período de tempo, você não pesa nada dentro do avião e... Então o avião vai para a parte de baixo da parábola e é onde você sente o efeito oposto. E acaba pesando duas vezes mais. Então você fica grudado no chão por mais 30 segundos e depois você sobe de novo. É como uma montanha russa que sobe e desce. E o objetivo era, vamos fazer uma impressora que funcione em qualquer gravidade. Depois de uma série de estudos, eles esperam ter encontrado a solução para o problema de imprimir em gravidade zero. E o próximo teste vai mostrar se os engenheiros estão corretos. O ser humano tem um sonho antigo de explorar o espaço. E há anos vem desenvolvendo diversas tecnologias para ir cada vez mais longe. Atualmente, engenheiros estão trabalhando em uma impressora 3D capaz de funcionar em gravidade zero. Nós criamos ferramentas para as pessoas viverem no espaço. Os desafios para tornar esse sonho realidade são enormes. O nosso objetivo aqui na Made in Space era criar uma impressora 3D que funcionasse tão bem no espaço quanto a que temos aqui na Terra. Durante meses, foram feitos inúmeros estudos para construir essa tecnologia. E agora é hora de fazer a prova final. Será que a impressora vai funcionar? Os testes deram certo. E durante o voo, a impressora 3D espacial funcionou em qualquer tipo de gravidade. Na sede da empresa, os engenheiros analisam essa grande conquista. E a gente repetiu isso várias e várias vezes e foi no final do... Não se esqueçam que foi literalmente no último voo da última semana de voo que conseguimos. E depois disso, se a impressora não funcionasse, estaríamos encrencados. E conseguimos finalmente fazer funcionar no último voo. Foi o que fizemos. Nós descobrimos como fazer uma impressora... Não uma impressora em gravidade zero e sim uma independente de gravidade. Assim ela poderia funcionar em qualquer gravidade. Superada a primeira missão, é hora de continuar evoluindo. Depois de conseguirem imprimir em gravidade zero, os engenheiros da Made in Space passaram a estudar quais ferramentas e objetos poderiam ser impressos no espaço. Nesse momento, eles descobriram que precisariam de outro material mais flexível para ser utilizado na impressora 3D espacial. A parte mais interessante do que fazemos na empresa é observar todos os tipos diferentes de materiais que podemos usar em diferentes aplicações. Então, se um astronauta precisa de uma ferramenta, pode ser um material. Se precisarmos construir uma peça de nave que vai para o vácuo do espaço, será outro material. Então, começamos a analisar os diferentes requisitos e formas de utilização das peças da impressora, um recipiente para líquido que eles vão beber, por exemplo, ou coisas que guardem a comida deles, ou até componentes flexíveis, coisas que podem ser usadas como roupas. O primeiro plástico que usamos foi o ABS. Analisamos a peça e a peça ficou ótima, mas as braçadeiras deviam contornar alguns cabos e sustentá-los. E, para fazer isso, ele precisa ser flexível o bastante para se dobrar. E o plástico ABS era rígido, rígido demais. Para viabilizar a impressão de outros objetos, é preciso encontrar outro material para ser usado na impressora 3D espacial. A resposta pode estar numa empresa brasileira. A Braskem foi criada em 2002 e atua no setor químico e petroquímico. Hoje, ela é líder mundial na produção de biopolímeros e tem em seu portfólio um plástico produzido a partir do etanol de cana-de-açúcar, o polietileno verde. A Braskem é uma empresa produtora de resinas termoplásticas, é a maior das Américas e a maior produtora de biopolímeros do mundo. Essas resinas são utilizadas na indústria de transformação plástica e depois se tornam produtos de uso da vida cotidiana das pessoas. O polietileno verde nada mais é que um polietileno convencional, o que a gente conhece como a embalagem, a embalagem de produtos alimentícios e várias outras aplicações. E a diferença do polietileno verde para o polietileno fóssil é que a fonte de matéria-prima é totalmente renovável. Ele é da base do etanol de cana-de-açúcar. Segunda missão, adaptar uma nova matéria-prima para usar na impressora 3D espacial. Por ter cursado a Singularity University, Everton estava familiarizado com os projetos desenvolvidos na Made in Space e viu a possibilidade de mostrar as qualidades do plástico verde produzido no Brasil. A gente acredita que utilizar o polietileno verde na estação espacial pode trazer aplicações interessantes para impressão 3D. Então, os astronautas ou quem for imprimir na estação espacial vai poder fabricar objetos que têm características como mais flexibilidade, boa resistência química, boa tenacidade. Então, a gente acredita que essas características do polietileno verde podem trazer aplicações bastante interessantes para impressão na estação espacial. Agora estamos considerando outras opções, temos outras duas opções de materiais e acreditamos que talvez o polietileno verde seja uma boa opção para termos uma peça mais flexível que seja capaz de contornar o cabo. Na planta da Braskem, em Triunfo, Everton explica para os engenheiros como será esse novo projeto. Então, a gente pensou no polietileno verde, eles passaram para a gente uma lista de especificações e a gente queria saber como que a gente pode atender essa demanda aqui na Braskem. A gente tem hoje mais ou menos uns 30 grades em polietileno verde, muito provavelmente algum deles vai atender a especificação da Made in Space. Desses 30 grades, acho que a gente poderia fazer uma seleção de pelo menos uns 10, com base na nossa experiência, que são mais promissores para essa aplicação. E aí sim levar para o laboratório, aprofundar os testes e tentar encontrar dois ou três que sejam ainda mais promissores e que funcionem na aplicação de 3D da Made in Space. Os engenheiros responsáveis pela produção do plástico verde sabem que terão muito trabalho pela frente. Eles precisarão fazer inúmeros testes para produzir um material que funcione perfeitamente numa impressora 3D. Será que eles vão conseguir mandar para o espaço um produto 100% brasileiro? Há anos, são feitos inúmeros estudos no espaço. E os benefícios deles afetam diretamente a nossa vida na Terra. Um exemplo é o GPS. Esse sistema de geoposicionamento, na verdade, é um sistema que foi desenvolvido para a exploração do espaço, mas que obviamente tem importância fundamental hoje em dia aqui na Terra. Recentemente foi inventada uma tecnologia inovadora, a impressora 3D espacial que funciona em gravidade zero. A parte mais interessante do que fazemos na empresa é observar todos os tipos diferentes de materiais que podemos usar em diferentes aplicações. Porém, os engenheiros perceberam que seria necessário encontrar outro tipo de material. O plástico ABS era rígido, rígido demais. A solução pode estar num plástico de fonte renovável, chamado polietileno verde, um produto brasileiro originário da cana-de-açúcar. A cada tonelada que a gente produz no nosso polietileno verde, a gente retira do meio ambiente 2,1 toneladas de CO2, que é o gás carbônico, que em excesso contribui para o aquecimento global. Então a gente quer justamente dar a nossa contribuição para reverter o aquecimento global. Imprimir em 3D, utilizando o polietileno verde, o pé, o polietileno sustentável, a pessoa vai conseguir, dentro da sua casa, colaborar com o meio ambiente através da captura do CO2 que teve na base da sua produção. O desafio dos engenheiros da Braskem é encontrar o tipo de plástico que esteja dentro das especificações enviadas pela Made in Space. Olhando esses números, é muito proveito que qualquer material nosso, qualquer família de produto em polietileno verde, seja polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, de baixa densidade linear, vai atender aos requisitos de maior flexibilidade que a Made in Space nos passou. Acho que nesse momento a gente pode escolher alguns materiais que sejam também promissores para a produção do monofilamento, porque é assim que, na verdade, a impressora 3D é alimentada, então através de um monofilamento. Então não adianta a gente escolher materiais que pareçam bons do ponto de vista de resistência mecânica e depois dar na frente de não conseguir fazer a produção desse artefato. Bom, então esse é o nosso teste de tração. Esse gráfico demonstra os resultados. A amostra que teve o melhor resultado foi a de cor verde, polietileno de alta densidade. A gente acabou de concluir uma etapa bastante importante do projeto. A gente fez os testes de propriedades mecânicas, os materiais que a gente havia selecionado. Então foi feito o teste de resistência à tração, então a gente esticou os nossos materiais até o limite de ruptura dele, até que eles quebrassem, e anotamos qual é esse valor que ele rompe. Também fizemos um teste de flexionar o material, a gente entortou os cores de prova e mediu essa resistência para que ele fosse entortado. E também concluímos uns testes de resistência mecânica no produto de resistência ao impacto. Então submetemos ao nosso produto a teste de impacto e medimos a sua superdade. O resultado foi muito bom, a gente tinha hoje pelo menos três grades que a gente acredita que serão muito promissores para impressão 3D. O próximo passo agora é produzir os monofilamentos com esses grades e de fato partir para a prática, partir para a impressão 3D e avaliar o resultado desses materiais nesse novo processo. A gente está bastante animado e a gente realmente acredita que a gente vai conseguir colocar o polietileno verde no espaço. Escolhidos os plásticos que os engenheiros acreditam ser os mais adequados para serem utilizados, o próximo passo é fazer testes numa impressora 3D. Para isso, eles contarão com a ajuda de um parceiro que veio de um projeto da Braskem. O Braskem Labs é um programa de aceleração de startups que estejam desenvolvendo soluções inovadoras para melhorar a vida das pessoas em termos socioambientais através do uso do plástico e da química, das soluções da química. Um dos empreendedores selecionados para participar do projeto é Maureu, que criou uma impressora 3D de baixo custo. O nosso projeto foi selecionado pela Braskem Labs porque pela primeira vez a gente tentou unir a tecnologia da impressão 3D a uma possibilidade de mudar a vida das pessoas. Porque o grande problema da impressão 3D sempre foi o custo. Então, você pensar numa impressora de baixo custo e que qualquer um possa fazer o que quiser dentro de casa como um objeto qualquer de uso pessoal ou mesmo um objeto que possa ser vendido, então ela cria uma nova economia, cria uma nova condição que até então era impensada. O ponto-chave é esse, baixo custo. É você poder trazer uma tecnologia que é revolucionária para dentro da vida do cidadão comum. O polietileno, e principalmente o polietileno verde, ele abre um novo caminho. Por quê? Porque é um material de fonte renovável e é um material que já está muito difundido e então ele já tem um custo bem interessante. O desafio agora está em fazer com que o material que não foi desenvolvido para impressão 3D ou que não é facilmente adaptável à impressão 3D se torne um material corriqueiro, um material de fácil impressão. A nossa barreira a ser vencida é alterar esse processo ou adaptá-lo ou mesmo criar novos processos para que isso se viabilize. Mario, aqui a gente tem o nosso primeiro filamento em polietileno que a gente desenvolveu para impressora 3D. A gente conduziu uma série de ensaios aqui no laboratório para tentar encontrar o melhor produto para essa aplicação e agora a gente precisa da sua ajuda para validar esse processo. Eu acho que para começar, a gente tem que começar com algo simples. Eu pensei em um retângulo, eu até já modelei aqui um retângulo em 3D porque é uma peça fácil de a gente conferir as medidas, ver se o material não se alterou, como vai se comportar essa impressão, porque até então a gente está imaginando que vai estar tudo certo, mas a gente não sabe. Eu já vou então startar aqui o processo e vamos ver o que acontece. Eu acho que o começo é ter uma boa adesão à mesa, porque se a gente não tiver uma boa adesão, você não consegue nem começar a peça. Então, assim, inicialmente seria isso. Depois é o que você falou. Se nós não tivermos uma adesão perfeita entre camadas, essa peça vai ficar uma peça frágil. Não adianta o material ser resistente, porque daí ele vai ter uma resistência legal, no sentido de onde você está depositando o filamento, mas se você não preencher legal as camadas, essa peça vai se desmanchar. Esse teste está indo bem, parece que está havendo adesão das camadas, mas ainda é um pouco cedo. A gente está achando que vai precisar mexer nesses perfis e tentar melhorar o processo para a gente ter uma impressão perfeita. Vamos ver, Mauro, como é que saiu a nossa primeira peça? Estou ansioso, né? Vamos ver como é que ficou esse teste aí. A peça está aí, agora vamos ver como é que... Ih, gente! Olha, acho que tem muita coisa errada aqui ainda, hein? Acho que a velocidade está muito alta, a temperatura também deve ter melhorado bastante. Não sei, acho que o primeiro passo... É, também é isso, sim. Agora é um pouco de tentativa e erro, a gente tem que encontrar a melhor condição da impressora para utilizar o material, né? Vamos gerar, então, uma outra peça, para colocar um pouco mais de temperatura. Com os ajustes feitos na impressora, a expectativa é que a segunda peça seja impressa perfeitamente. Vamos lá? Vamos ver, Mauro. Vamos ver, Mauro. Vamos lá, vamos lá. Eu estou confiante. Eu acho que agora a gente está bem perto, hein? Olha só. Ó, já melhorou, hein? Ih, gente, aqui, ó. Ainda deu um descolamento aqui, ó. Ah, mas esse aí já foi diferente, hein? É, dá para a gente ver aqui que temos um descolamento bom ainda das camadas, mas o empenamento já melhorou bastante. É, infelizmente, parece que não deu certo. A gente teve dificuldades em relação a acertar a velocidade, a temperatura. A primeira impressão ficou péssima, a segunda teve o descolamento. Vamos ter que trabalhar bastante nesse material ainda. Vamos pegar a peça e gerar algumas imagens de microscopia para a gente tentar entender o motivo dessa maladesão entre as camadas. Acho que a gente tem que ir para o laboratório de microscopia agora, antes de realizar novos e novos testes. Ótimo. Os cientistas têm focado em desenvolver tecnologia para aumentar a autonomia do homem no espaço. E, recentemente, um grande passo foi dado com a criação de uma impressora 3D espacial. Para funcionar em qualquer lugar, com qualquer gravidade. Com essa conquista, os engenheiros continuaram pesquisando os diferentes tipos de materiais que poderiam ser utilizados na impressora 3D espacial. Os astronautas, ou então quem for imprimir na estação espacial, é poder fabricar objetos que têm características como mais flexibilidade, boa resistência química, boa tenacidade. Um produto brasileiro foi selecionado para testes. E engenheiros conseguiram fazer com que este plástico funcionasse numa impressora de uso doméstico. O resultado foi muito bom. A gente tinha hoje, pelo menos, 3 grades que a gente acredita que serão muito promissores para impressão 3D. Porém, os testes não saíram como eles esperavam. A primeira impressão ficou péssima, a segunda teve descolamento. E agora, é preciso entender o porquê. A gente tem que ir para o laboratório de microscopia agora. Para entender melhor. Antes de realizar novos e novos testes. Ótimo. Na microscopia, ficam evidentes os problemas enfrentados na impressão. A gente consegue observar que as camadas estão bem homogêneas, com boa adesão. Conforme a gente vai ampliando, a gente consegue confirmar, então, essa homogeneidade. Mas tem momentos em que a peça está com uma parte com deformação, ó. A gente vê, então, essas separações aqui, que é justamente a adesão que não foi boa ali nessa região, formando essas fendas. Com a análise dos resultados, Everton decide quais serão os próximos passos. Mas eu acho que se a gente conversar com o Leandro para selecionar um grade para imprimir em uma temperatura maior, e talvez também fazer alguns ajustes na própria impressora, acho que a gente consegue resolver esse problema. Foi necessário escolher outro grade, ou seja, outro tipo de plástico para um novo teste de impressão. Ok. Vamos testar, então. Vamos ver o que acontece. Recebemos um novo grade. Temos novos parâmetros. Vamos tentar melhorar a questão de temperatura e velocidade. Se trabalharmos com velocidade muito alta, pode ser que a gente não consiga ainda assim a adesão de camadas. Se a gente diminuir demais a velocidade, talvez a gente tenha muita contração. Colocamos esses parâmetros novos na impressora 3D e vamos fazer esse teste agora para ver o que acontece. Terminou, gente. Olha, pela aparência, a ansiedade é grande. Vamos ver como é que está. Deixa eu descolar ele aqui. Ok. E aí? O que você fala? Pô, Mauro, está muito melhor. Ficou excelente. Acho que essas alterações, tanto no produto quanto nas condições de impressão, na paramilitação da impressão, realmente resolveu os problemas que a gente tinha de descolamento da camada. E agora, de fato, a gente tem uma peça impressa em polietileno verde. Muito bom mesmo. Maravilha. Valeu. Pode mandar no médico. Valeu. Obrigado. Pô, valeu. Podemos mandar para o espaço. Uma das coisas que a gente aprendeu, por exemplo, foi a família de produtos. Então, desde a densidade, o índice de fluidez que a gente precisa para fazer funcionar na impressora 3D. E a gente está bastante confiante agora que a gente tem um produto suficientemente bom para enviar para a Made in Space para os primeiros testes. A gente sabe que as tecnologias das impressoras 3D do Mauro e da Made in Space não são a mesma. As duas são baseadas na fusão de um filamento, mas elas têm bastantes diferenças. E a gente vai utilizar esse aprendizado para fornecer, então, para a Made in Space três polímeros, três grades, que a gente acredita que vão funcionar. Então, a gente está muito animado com essa próxima etapa do projeto. Matt recebeu os três tipos de plástico verde enviados pela Braskem. O próximo passo é testá-los na impressora 3D espacial. O problema é que os plásticos não funcionaram da maneira como os engenheiros esperavam. Por isso, Matt precisa avisar os parceiros no Brasil. o Brasil. Oi, Everton. Leandro, como vai? Oi, Everton. Good, e aí? Muito bem. Nós temos os três materiais que nós estamos testando. Nós transformamos os materiais de materiales e fizemos nos prínters aqui no campo. Nós tivemos vários resultados. Cada material é um pouco diferente. Então, nós pudemos analisar quais propriedades são mais importantes para o nosso 3D printer ser sucessivo. A nossa maior preocupação, a nossa maior desafiante agora é a diminuição do polietileno de partes, mudando de tamanho depois que eles secou, e correndo, e pulindo. Eu acho que nós temos que trabalhar com esse polímer ainda mais. Então, nós vamos chamar a nossa equipe aqui, nossa staff especializando em polímeres, aqui em nosso centro de inovação. Então, nós vamos ter uma reunião com eles e ver o que podemos fazer sobre isso. Então, nós entendemos o problema, o problema. Great, sounds good. Ok, Matt. Thank you. Bye-bye. Eu acho que a gente não tem muito o que fazer trocando material, testando um novo grade. Em cima do material que a gente tem hoje, eu acho que não tem mais muito o que trabalhar. É o limite que a gente pode chegar com esse material. Eu acho que está muito próximo do limite. O Matt ligou para a gente e, desculpa, o Leibner funcionou, mas não atendeu às expectativas deles. Então, agora a gente vai sentar com o Fabio e com o PC e discutir um novo plano de trabalho, porque as possibilidades para esse material já se esgotaram. com o objetivo de aumentar a autonomia do homem no espaço, cientistas e engenheiros criaram uma impressão com a gente, uma impressora 3D capaz de produzir diversos objetos fora da Terra. Nós criamos ferramentas para as pessoas viverem no espaço. Para que a impressora seja capaz de atender às necessidades dos astronautas, foi preciso procurar um material mais flexível. E o escolhido foi um produto brasileiro de fonte renovável, originário da cana-de-açúcar. A pessoa vai conseguir, dentro da sua casa, colaborar com o meio ambiente através da captura do CO2 que teve na base da sua produção. Os engenheiros brasileiros enviaram três tipos diferentes do plástico verde para o time dos Estados Unidos testar na impressora 3D espacial. Mas o resultado não foi o esperado. Então, agora a gente vai sentar com o Fabio e com o PC e discutir um novo plano de trabalho, porque as possibilidades para esse material já se esgotaram. Na Braskem, os engenheiros trabalham para fazer as adaptações necessárias e entregar o plástico verde com as alterações solicitadas pela Made in Space. A partir daqui, o próximo passo é a gente detalhar melhor quais serão essas blendas de polímeros, essas cargas e aditivos dos quais a gente vai testar, desenhar um set list de ensaios para o laboratório produzir, fazer essas pequenas produções ainda em escala piloto e, posteriormente, a gente investigar se o que a gente queria foi atingido. Depois de adaptarem o plástico verde, é hora dos engenheiros realizarem os testes. Assim que as amostras são recebidas, elas são transformadas em filme. E, em seguida, seladas em pequenas formas. Essas formas são colocadas no equipamento que vai analisar se as alterações feitas no plástico verde realmente modificaram o material. Pelo que eu vi aqui, a gente teve uma diferença no pico de cristalização da amostra que a gente considerou, chamou de padrão, contra aquela modificada que a gente fez na granulação. Bom, essa diferença aqui era justamente aquilo que a gente estava procurando. Bom, agora a gente só precisa enviar o material para Medespace e fazer os testes na impressora dele. Quando o novo plástico verde chega aos Estados Unidos, novos testes são feitos e outro desafio é detectado. Nós percebemos que, com o polietileno, nossa placa padrão não ia funcionar. Então, nós passamos por um processo de teste de uma variedade enorme de placas, superfícies e texturas. Até que a gente encontrou uma placa de ultra alto peso molecular da BrassCam, a placa de Utec. Então, do nosso estoque Nova Jesse, nós enviamos o material durante a noite para o nosso parceiro em Ohio, Crown Plastics. E eles mandaram a placa, na outra noite de Ohio, para Califórnia, para Medespace. E assim que eles avaliaram o material que nós mandamos, eles ficaram muito felizes com o resultado. Resolvido o problema da placa, o novo plástico verde é colocado na impressora 3D espacial. O momento da verdade. Essa é a peça nova. Parece perfeita. Essa é... é exatamente o que queríamos. Tem a flexibilidade de que precisamos para os cabos entrarem. Uhum. E... é perfeita. Olha, dá para travar. Ótimo. Então, é... então ficou ótimo. O design ficou ótimo, a impressão também. Tudo certo. Podemos imprimir isso na estação espacial agora. Bom saber. Bom trabalho, Dylan. A impressão funcionou. Agora é hora de dividir a boa notícia com um parceiro brasileiro. Então, uh, nós temos algumas boas notícias esta semana. Eu acho que nós finalmente descobrimos isso. O material está funcionando. O material está funcionando bem. Nós temos set up o prínter. E fixado todos os prínteres. E fixado os prínteres para imprimir o material bem bem, realmente. E o teste com o príntero não está ótimo. E mas não há muita falta. Não há muito tempo. Isso é ótimo. Muito obrigado pelo teu apoio da MADE IN SPACE. Em todo esse projeto. Eu sou uma carreira muito boa. Nós estamos muito felizes por atingir nossos objetivos agora. E estamos muito empurrando a lançamento. Bom, isso é o último passo aqui na terra. E agora nós apenas esperamos até ele chegar ao espaço e começar a imprimir o órgão. Então é um filme brasileiro feito a partir da cana-de-açúcar que vai ser utilizado para impressão 3D no espaço. Então a gente está muito feliz e muito animado com as próximas etapas. A expectativa é que no espaço a impressora 3D possa produzir diversos objetos que serão essenciais em novos experimentos. Apesar de pequeno, o conector de tubos tem uma função de extrema importância na Estação Espacial Internacional. É ele que vai unir os tubos que irrigam as plantas no espaço, possibilitando assim que os astronautas consigam produzir cada vez mais alimentos fora da Terra. O material utilizado na impressão do conector de tubos será o plástico verde produzido no Brasil. Que é ideal para essa aplicação, porque é inerte e não contamina a água. Será que estamos prontos para um desafio no espaço? Atualmente, os esforços feitos por cientistas e engenheiros têm um objetivo muito claro. O de ir cada vez mais longe no espaço. Acho que nós, seres humanos, temos um impulso natural de explorar. Hoje em dia, a gente nem pode mais falar da Terra e do espaço. Hoje em dia, a gente fala de uma conexão profunda entre as duas coisas. Para realizar esse sonho, foi preciso desenvolver uma tecnologia que permitisse que o homem não fosse tão dependente da Terra. Hoje em dia, tudo que vai para o espaço é proveniente da superfície do planeta. Nós queremos ajudar as pessoas a colonizar o espaço e outros planetas. Pensando nisso, foi desenvolvida uma impressora 3D que funciona em gravidade zero. E ela poderá revolucionar a vida do ser humano no espaço. Foi o que fizemos, conseguimos fazer uma impressora não de gravidade zero, mas independente de gravidade. Muitos estudos foram feitos sobre quais tipos de material poderiam ser utilizados nesta impressora. Então, é um produto brasileiro feito a partir da cana-de-açúcar que vai ser utilizado para impressão 3D no espaço. A gente está muito feliz e muito animado com as próximas etapas. Acho que todos estão animados. É um momento muito importante para ver o nosso foguete ali com o nosso material. Algo que nós fizemos lá no Brasil e que veio para os Estados Unidos com a NASA e está no foguete. É um momento muito especial. Terceira missão, imprimir em 3D na Estação Espacial Internacional. O primeiro desafio começa em solo, durante o lançamento do foguete. Se algo der errado, todos os envolvidos nessa missão terão perdido anos de trabalho. O lançamento é um sucesso. Nos próximos meses, a impressora será instalada na Estação Espacial Internacional e irá funcionar pela primeira vez no espaço. Estamos aqui no centro de missão da Made in Space, em Moffett Field, Califórnia. É aqui que comandamos e controlamos a impressora 3D. Então, parece que está tudo pronto. Já acertamos os parâmetros e agora vamos começar a imprimir. E vocês vão ver a impressão ali na tela. Ela vai imprimir duas partes lado a lado para otimizar a performance. Estação Espacial falando com a Terra diretamente do laboratório da Cygnus. Os objetos impressos estão prontos para serem mostrados. A parceria entre os países permitiu que um grande passo para uma nova era na corrida espacial fosse dado. Podemos consertar as coisas conforme a demanda e fabricar o material que precisamos. Coisas sob medida e tudo isso a partir de material bruto. É como ter a maior loja de ferramentas do mundo numa instalação pequena. Eu imagino que a impressora 3D em Marte vai ser uma das coisas mais importantes que já aconteceu no programa espacial. Imagina ter a capacidade de lá mesmo, na superfície de Marte, usando o material marciano, poder fabricar uma peça necessária que possa trazê-lo de volta para a Terra. Porque uma vez em Marte leva um ano para alguma coisa chegar da Terra até você. Então eu vejo isso como uma necessidade. Marte, eventualmente instruindo materiais, nossos materiais que venham a ser descobertos na superfície de Marte, que possam ser adicionados aos nossos polímeros, conferindo novas propriedades que até hoje a gente não conseguiu atingir com os materiais que a gente conhece que existem na Terra. Se a gente observar os filmes, acho que os humanos têm esse desejo de ir além do planeta Terra, explorar o espaço para finalmente colonizar Marte. Eu acho que é uma tecnologia muito importante e útil. Mas por que Marte? Bom, tem motivos práticos para isso. Marte é o planeta mais próximo que é acessível a gente. É possivelmente habitável, né? É possível que a gente possa criar biosferas dentro de Marte e que a gente possa existir lá. Se descobrirmos que existia vida lá ou que existe vida agora, imagine o impacto que isso teria em nós, em nós como espécie. É por isso que é tão importante ir à Marte. Então a gente está feliz de fazer parte desse desenvolvimento tecnológico que vai contribuir para aumentar a autonomia dessas missões espaciais. Eu acho que nosso destino é esse, é de colonizar o sistema solar e, quem sabe, no futuro um pouco mais distante e além. É muito bom saber que fizemos isso. A visão é muito maior do que só uma impressora 3D numa estação espacial. A visão é que nós podemos viver no espaço. A visão é que nós podemos viver no espaço.